O fim de ano é a época que mais acontece o que a gente mais ama fazer o ano inteiro. Reunir as pessoas na cozinha e ao redor da mesa. Pra deixar suas festas ainda mais especiais, a gente vai fazer aqui duas receitas por semana até o fim do ano. De Natal vai ter chocotone, que é uma das coisas que mais amo nessa época. Um peru com uma calda bem deliciosa e diferente. Um purê de batatas com um toque de vinho branco e mostarda. E de sobremesa, uma torta que fica linda e muito saborosa. Por ano novo, a gente tem uma maneira refrescante de comer lentilha. Um jeito muito gostoso de preparar aquele velho arroz branco. Uma barriga de porco que fica horas no forno e depois se desmancha de tão macia. E uma sobremesa geladinha e elegante pra começar 2015 muito bem. A gente te espera aqui toda terça às 10 e nas quintas às 20 horas. Lembra de te inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram. E aí Se inscreva no canal.